Tudo bem pessoal, eu sou Rodrigo Terra, estou representando aqui a Fast Company Brasil e a Fundação Dão Cabral no lançamento do curso, na verdade na primeira turma do ESG na sala do conselho. Então, estou aqui hoje com a Paula Arraca e com a Irlana Castro e eu queria começar já com uma pergunta. Propósito e lucro funcionam juntos? Vai você, essa bola aqui. Rodrigo, obrigada. Primeiro, muito bacana essa iniciativa da Fundação Dão Cabral com a Fast, que tem um conteúdo tão incrível, de trazer esse espaço de diálogo e de construção de pensamentos emergentes num momento de profundas transformações que o mundo dos negócios se encontra e acho que a sociedade de forma mais ampla também. A gente, e eu particularmente também como administradora, nós fomos, a grande maioria de nós, executivos, educados num contexto onde ainda a referência era Milton Friedman que falava que o principal e único papel de uma organização era a geração de lucro. E Prêmio Nobel, né, mas isso foi uma filosofia de 50 anos atrás e ela vem predominando os paradigmas organizacionais e as premissas empresariais, mas tem se demonstrado já ser insuficiente. Claro que todo investimento no capital tem que trazer seu retorno, mas o papel que os negócios desempenham na construção de uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais próspera para todos, que traga mais felicidade, que traga crescimento humano, que traga soluções reais para problemas reais que nós todos como humanidade criamos ao longo dos séculos é fundamental. E por isso que encontrar esse lugar de potência, porque o propósito é exatamente isso, é qual o impacto que como organização queremos causar no mundo que tem a ver com o cor do nosso negócio, não é uma narrativa de marketing apenas ou de uma construção que por vezes fica muito superficial. Ela é profunda, ela está diretamente conectada com a estratégia dos negócios e ela alavanca o lucro, porque quando o lucro ele vem direcionado exatamente com aquela intencionalidade, com aquele direcionador estratégico do que queremos criar e entendemos que essa criação de valor ela é 360, ela gera lucro para o acionista sim, mas ela gera também senso de pertencimento para o colaborador, ela gera uma proposta de valor para o cliente, ela estrutura programas na comunidade onde atua, ela cria condições de edificação de uma cidadania mais contemporânea, acho que a organização ganha uma fonte de vantagem competitiva e ela começa a exercitar a sua identidade organizacional, o seu lugar de potência de uma maneira mais ampla e mais profunda. Isso provadas pesquisas mostram quanto que aumenta o índice de retorno ao longo do tempo. É muito legal você trazer essa perspectiva mais ampla, porque a discussão entre lucro e propósito ela é contextual, ela não é uma discussão, não é uma estratégia, vamos dizer assim, eu vou escolher uma estratégia de propósito, né? Não, é uma questão de contexto. No pano de fundo de toda essa discussão tem uma grande virada do modelo capitalista que estamos acostumados e conhecemos. Então se você, eu aprendi isso na faculdade, né? E a gente tinha que repetir, eu tinha um professor que fazia a gente dizer, jogral, qual é o propósito de uma empresa? E a resposta era criar valor para o acionista. Ou, se fosse aula de economia, criar valor para o capital, né? Remunerar o acionista, remunerar o capital. A gente aprendeu isso e isso era contextual, quer dizer, hoje mudou, nós não estamos mais nesse lugar. Então você, em tese, você está saindo de uma lógica de um capitalismo de shareholder, onde realmente o objetivo e o propósito do negócio é você criar valor de volta para o capital, né? Para um capitalismo de stakeholder, onde a equação criativa é outra. Então veja, quando você tem que criar, é uma monodimensional, você está aqui, você existe para poder remunerar o acionista. monodimensional, fica fácil. É quase como dizia, os fins justificam os meios. E aí não precisa contar tantos os casos de desastre e equívocos que a gente já viveu e viu, né? Ao longo dessa trajetória. Quando você vai para um capitalismo de stakeholder, a equação criativa muda. Você precisa criar valor para todos os seus públicos de interesse, todos os seus stakeholders e assim capturar valor extraordinário de volta para o capital. E tem uma promessa do capital aqui, de valor extraordinário. Então, esse endereço, ele é contextual. E aí qual que é o ponto do propósito nesse contexto, né? de um capitalismo de stakeholder. Aí eu brinco de vez em quando que a gente, eu adorava ler Asterix e Obelix quando eu era criança, né? E ali, Asterix e Obelix é aquela pequena aldeia gaulesa. Então você tem o bardo, você tem o peixeiro, você tem o serralheiro, você tem, né? Cada um tem um contrato com aquela sociedade para que aquela aldeia funcione. As empresas, elas têm uma pedra fundamental que chama contrato social. Esse contrato social, ele hoje, como hoje, ele é vivido como um contrato societário. Por quê? Porque estamos no âmbito de criar valor de volta ao acionista. Se você pegar esse contrato social e observá-lo como o seu contrato com a sociedade, Então é quase como dizer, você vai ser o quê nessa aldeia aqui? Você vai ser o bardo, o peixeiro, o sapateiro, o serralheiro. Qual que é o valor que você vai criar para a sociedade? Qual o seu contrato com a sociedade? Esse é o seu propósito. Você existe para servir a sociedade e servir e criar valor para os seus múltiplos públicos de interesse. E assim você está legitimado a capturar valor de volta, inclusive valor extraordinário. Então tem um lugar, tem uma nova equação criativa. E ela é mais complexa. E ela não é monodimensional. E ela é muito criativa. E muito interessante. E o propósito é o ponto de partida para essa nova abordagem, vamos dizer assim. Você tocou num ponto interessante. Acho que talvez uma das pessoas que introduz, alguns anos atrás, o conceito e o propósito, foi o Simon Sinek. Quando ele cria esse golden circle, esse círculo de ouro, um dia ele diz, as pessoas não compram seu quê. Elas compram seu para quê. Seu porquê, seu why. Mas que tem aí o why, tem o porquê e tem o para quê. Então os dois têm a causa e têm o propósito. Existe algo muito profundo, que talvez no universo organizacional temos que sair desse lugar que não há óbvios. Porque falaram, mas é óbvio, mas é óbvio, mas é óbvio. E nada é óbvio. Então voltar a refletir sobre essa questão do próprio papel da empresa e enxergar que quando ela consegue entregar um porquê poderoso, esse porquê atrai, fideliza, que é o caso que a gente vê muito emblemático da Apple. A Apple é a empresa de maior market cap, de maior valor de mercado sustentadamente das últimas duas décadas. E é a primeira, a segunda, vão aí com a Microsoft. Mas ela faz isso desde um lugar que é think differently, que é pensar diferente na hora que você vai como consumidor. E faz aquela fila, porque vai sair o novo iPhone. E a proposta de valor é única. E claro que tem concorrente. E você sabia que grande parte dos componentes do iPhone são feitos pela Samsung. Esse é um case para mim incrível, porque te mostra que a inovação não é apenas no produto, mas é na proposta de valor. É no conceito que está sendo entregue desde a embalagem, desde a mística do lançamento, desde o saber que o que vai vir aí vai te surpreender como cliente. E isso, você estava trazendo muito bem quanto que é complexo, porque começam a entrar seres humanos diferentes, com expectativas diferentes, com anseios diferentes. Então, como é que vai dar para agradar todo mundo nessa história? Então, realmente, aí vem o papel da estratégia. Que estratégias são escolhas? Que valor nós vamos oferecer a quem? Então, quando isso, quando o propósito sai do âmbito, vamos falar assim, de uma área de comunicação ou de uma área institucional e vai para a estratégia, aí sim ele gera lucro. Ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá para alinhar todo um processo de alinhamento, desde a alta liderança, desde um alinhamento muito claro dessa intencionalidade do porquê e do paraquê e do como, em termos de princípios, que nós não vamos abrir mão, porque eles vão ser a base dessa construção. Então, acho que tem esse elemento para completar, porque existem que as reais cada vez são mais. A gente vê isso muito nas startups também, que elas nascem já muito mais, vou falar assim, purpose-driven. Nascem com muitas delas, inclusive, nem sabem como vão monetizar seu modelo de negócios, que às vezes realmente é o principal driver e logo depois começam a pensar que o caso da Waze, a própria WhatsApp e várias outras que depois foram passando para as suas adquisições e tudo mais. Mas o valor começa a ser até mensurado de uma maneira diferente. Sim. Esse ponto é curioso porque no desafio dos conselhos, geralmente a gente pega empresas muito grandes com uma história já relevante de longa data e você, de sucesso, na maioria das vezes, e você mudar uma história a partir de uma história que já existe é muito mais difícil. Com certeza. Porque vocês devem ouvir, sempre deu certo, porque eu tenho que mudar. E aí é para qualquer tipo de inovação, eu incluo o ESG, obviamente, nesse processo. Para startup é muito mais fácil. Eu vivo muito esse mundo, eu sei como é que é, você vive, você começa com uma ideia que te faz os olhos brilharem. Então, para construir propósito a partir disso é muito menos complexo, não é fácil. Então, qual o desafio de vocês ou qual da mesa do conselho vocês enxergam e que tipo de mudança ou ponto de partida vocês têm que falar com esse conselheiro? Perfeito. Bom, a minha experiência foram 20 anos numa empresa siderúrgica, né? E centenária, bem-sucedida, trazendo seu lucro, trazendo seu retorno para o acionista, criando valor. Então, por que mudar? E quando a gente começou uma jornada de transformação cultural, onde trouxemos a inovação aberta, inclusive a Solabi foi um case e é até hoje muito emblemático no mercado porque exatamente a evidência de que a inovação não depende de CAPEX nem de tecnologia, claro que ela se alavanca com recursos, com tecnologia, com investimento, mas ela passa principalmente pela cultura, pelo mindset. Então, a gente percebeu na época que eu cuidava da área de pessoas, da área de inovação, comunicação, investimento social, enxergamos que para a gente, de fato, trazer inovação aberta, a gente precisava abrir a cabeça, abrir o coração e enxergar que o mundo tinha mudado, estava mudando, e que se a gente continuava endógeno, olhando para dentro da organização, essa liderança de mercado, que não se é liderança ao que a gente está, podia estar muito frágil, porque a grande questão é como se manter relevante, o que garante que a empresa vai se manter viva. Então, aí eu alinco com o papel do conselho, hoje eu atuo em alguns conselhos, e o papel do conselheiro é desafiar exatamente, é trazer essa instigação, essa provocação, esse tipo de reflexão sobre a longevidade organizacional, porque o conselho, por missão, cuida do futuro, da perenidade do negócio. Então, a perenidade, você falava do valor extraordinário, mas extraordinário de forma sustentável, que não adianta um evento esporádico, e aí eu tenho, aí logo, embora, como é que a gente sustenta isso? Por isso que a sustentabilidade vem, e a inovação nada mais é do que aumentar a vida útil da organização. Na hora que eu gero novos produtos, novos serviços, então, as soluções, que esse agregado de produtos e serviços, que o cliente hoje quer solução, não quer nem comprar um produto. Então, isso desafia o modelo de negócio, isso desafia uma Microsoft que vendia caijinha e que teve que passar, eu visitei a sede mundial, lá corporativo, e o case deles é incrível também, porque para eles se manterem nesse mark-up e chegar acima de um trilhão de dólares, eles tiveram que passar da caijinha ao sasso, e eles estavam sentados acima da caijinha, vem comprar aqui meu office, então, e isso passou por uma mudança de um senhor, quando entra a satinadeira, quando ele vem com uma doce muito clara, e com esse entendimento de que a transformação cultural passava principalmente por um exercício de desaprender, para reaprender e voltar a jogar esse novo jogo agora, nesse lugar de liderança que a gente precisa conquistar permanentemente. Então, acho que é um lugar de desafiar, o conselho precisa instigar, precisa questionar, e olhar onde é que de fato esse propósito está norteando, e não apenas lá na parede bonitinho, onde é que de fato o lucro está extraordinário, porque ele está conectado com essa... Como é que eu conecto na prática do propósito do lucro? Como é que eu chego dessa ambição a esse bottom line que o piano, né? E aí é onde entra um aspecto que não é muito discutido nesses ambientes, né? Que é a construção de sentido. É preciso se construir um sentido para aquela existência daquela organização. E é exatamente essa costura de sentido que vai fazer com que você engaje não só os seus consumidores, quanto a sociedade, quanto os seus colaboradores, inclusive os seus investidores. Então, existe uma necessidade de construir-se um sentido, e esse sentido não é construído a partir de indicadores. Eu sinto muito. Os indicadores, eles são extremamente úteis, mas eles não constroem sentido. que constrói sentido é propósito. E você precisa costurar os seus compromissos ESG no seu propósito. Essa é a primeira costura criativa. Essa é a primeira costura de sentido. para além da materialidade que é óbvia, porque pode existir uma materialidade menos óbvia, que faça todo sentido diante do propósito, não só diante do seu setor, da sua indústria, do seu business específico. Então, o propósito, ele amplia criativamente o sentido daquela organização. E isso é muito importante, porque é a partir daí que você vai existir e existir de uma maneira que vale a pena. Até chegar num ponto, vamos extrapolar aqui, não é que você vai ser too big to fail, é que você vai ser too good to fail. E você vai ter a sociedade inteira apoiando o seu processo de transformação, mesmo que você erre, porque vai errar, mesmo que você cometa um agafe, porque vai cometer. mas você vai estar amparado por esse por esse good will, que é resposta de uma existência que faça sentido. E isso, e simplesmente remunerar o acionista para que ele fique ainda mais bilionário, não faz mais sentido como fazia antigamente. Tem uma mudança contextual importante. E aliás, by the way, os bilionários não servem à sociedade. Bernardo, a Irlana trocou, você trouxe a palavra sentido, que a gente precisa às vezes parar, Rodrigo, refletir sobre a etimologia das palavras, o sentir, que o sentido dá direção. Você pega uma rua e fala assim, qual o sentido? Vai para cá, para lá. Então, olha o papel aí da estratégia, do propósito norteador, direcionador. Mas o sentido é aqui, a gente não sente aqui, a gente sente aqui. E as decisões humanas são decisões emocionais, a gente primeiro sente e depois racionaliza. E tem nossos vieses e tudo mais. Então, esse movimento tão grande que nós acompanhamos nos Estados Unidos, que já chegou também no Brasil, da grande renúncia e do questionamento que a própria pandemia propiciou como um momento que trouxe a humanidade próxima da finitude da vida, tangível. Vale a pena? O que vale a pena? É isso. E esse valer, aí você vê que valor hoje é o que não traz da conta tudo o que precisa ser levado em conta. Então, será que vale a pena enxergar essa geração de valor por atributos mais intangíveis? Como entra a reputação? Como entra a coerência? Que é o grande vetor onde, de fato, a gente pode olhar, mas espera, está coerente esse sentido, esse propósito que está sendo revelado na nossa tomada de decisão enquanto liderança. E os dados são impressionantes, porque você tocou no ponto da grande resignação, né? A turma não quer voltar. Então, quando a pandemia é, vamos voltar, voltar? Não quero voltar, não faz sentido para mim. E aí, você tem dados, agora eu não vou saber exatamente, me perdoem, mas é coisa assim, tipo, eu acho que, vamos dizer, 75% da força de trabalho global se declara desengajada. Esse dado, depois Google, a gente consegue identificar, mas são dados assim. Outro dia, eu ouvi um no outro podcast, um podcast da Maquinze, inclusive, que dizia o seguinte, que 80 e poucos por cento da força de trabalho que não estava em lugar de liderança, não via sentido no que fazia. Ora, a gente tem dados aqui, mainstream, a gente tem um problema de engajamento que é mainstream, não é 10%, é da ordem dos 70, 80%. e quem planta sentido colhe engajamento. Quando você não está, quando não faz sentido, você não tem, você vai engajar como? Boleto? Boleto engaja porque é uma dura realidade, boleto não lhe engaja, o boleto no fim do mês ele te aprisiona, o que te engaja é outra coisa, o que te engaja é sentido. E a sociedade tem que entender e abraçar o seu sentido, hoje você tem muitas empresas, muitas empresas diferentes, grandes, pequenas, talvez com o mesmo sentido, mas não com o mesmo propósito, e as pessoas, há uma fragmentação aí para escolher, sim, e quanto mais as pessoas se veem dentro da sua proposta, mais fácil é o crescimento, mais fácil é a mudança, mais fácil é a criação do projeto, do processo. Queria pegar um gancho, a Erlana é uma creative strategist, e a Paula eu dei uma olhada no seu livro, você apresenta um método, tanto para pessoas quanto para empresas que quererem se engajar, os 5, 6 e os 7, 6. Então, eu queria que vocês trocassem uma conversa, você talvez, trilhando a questão dos parâmetros e a sua experiência sobre isso, e a Erlana pegando a história inteira criativa e como aplicar, como seria aplicar isso, eu ia sugerir que vocês trocassem, mas aí, eu acho, podemos também trocar, tem problema nenhum, eu estou doida para poder experimentar os seus pés e 6, e eu sei, são o pé, porque eu adoro um ferramental criativo, e quando eu olhei no seu livro, eu falei assim, nossa, isso aqui dá um workshop, total, e do ponto de vista técnico, estratégia criativa, o que eu tenho me divertido em fazer, vou confessar, é hackear os principais frameworks que eu sempre curti usar, eu tenho hackeado eles para esse novo momento, esse novo ambiente, SG, então, eu tenho feito esse exercício criativo, por exemplo, eu já hackeei um que eu estou experimentando e está dando super certo, que é o Value Proposition Canvas, que eu sempre adorei usar, porque é super na mosca, então, eu adaptei ele para esse momento, por exemplo, não sei se você tem presente, o Value Proposition Canvas tem a parte quadrada, que é a proposta de valor, via parte redonda, que vai ser o perfil do seu cliente, vamos dizer assim, o seu Consumer Profile, e ali você tem Pains and Gains, ganhos, os Jobs to be done, os ganhos e tem as dores, e aí todo raciocínio, você entender quais são os Jobs to be done e quais são os ganhos e as dores do seu cliente, ali eu passo um risco nas dores, paralelo às dores do cliente, as dores do mundo, e aí eu passo um risco nos ganhos, paralelo aos ganhos do cliente, os ganhos do mundo, e esse exercício é muito, então, eu tenho, do ponto de vista da aplicação técnica, da estratégia criativa, eu não fico inventando muito, eu prefiro trabalhar com o repertório que já está instalado e fazer a virada, porque eu acho que isso é mais eficiente. E traz um conforto para quem está recebendo a informação e pode eventualmente se sentir ameaçado, eu não sei esse processo, se eu entrar aqui eu posso não performar tão bem e aí eu vou ser excluído do processo. Então, eu prefiro mexer com o que já está instalado no repertório das pessoas e com os principais autores que eu acho mais legais, no caso, o Alex Osterwalder que eu acho super, eu sou uma geração business model generation, então, né, e eu saio hackeando de modo a adaptar criativamente para esse novo contexto, né, onde a gente precisa extrapolar simplesmente a lógica de retorno econômico, direto e pensar amplamente como que a gente pode então criar valor para a nossa sociedade e então você cria valor para a sociedade por meio de criar valor para o seu cliente e cria valor para o seu cliente por meio da criação de valor para a sociedade, então, você tem esse balancinho aqui que é mais complexo porque a equação criativa mudou e ficou mais complexa, mas para quem é criativo é só um layer a mais de desafio, então é mais legal, é mais legal. É interessante o que você traz porque eu engervo que toda essa temática do ISG, sustentabilidade não é um tema novo, inovação é tão antiga quanto a humanidade, então, a gente na verdade está organizando de uma maneira melhor, trazendo, ganhando amplitude profundidade em temas que estão ali, o que você falou, eu não inventei quando você lê meu livro, você vai ver muito senso comum, eu gosto muito, eu sou uma, considero uma dreamer-doer, uma pessoa que sonha mas que quer botar uma massa para fazer acontecer esse futuro melhor onde eu enxergo que é possível essa construção, e esses futuros melhores passam por às vezes mudar inclusive a ordem dos fatores, a ordem dos fatores importa sim e aí não se trata e eu escutamos muito isso ah, queremos ser a melhor empresa do mundo, você vai ver que a provocação que eu trago é nós precisamos criar organizações melhores para o mundo porque se a sua empresa é melhor para o mundo consequentemente é muito provável que ela seja uma das melhores do mundo mas isso vai ser consequência e aí a gente vê claramente qual que é a organização que está trabalhando para ela para ser a melhor para ser a melhor na foto e que tem esse tal do watching ou do wishing tem até uma vontadezinha tem um desejo seria legal o que é o mínimo que eu preciso fazer e tem a Mela que não que vai que bota faca e quer criar esse mundo melhor entendendo que esse equilíbrio digamos assim de retorno de geração de uma proposta que seja ganha-ganha real que co-cria o mundo melhor e que onde as pessoas cheguem e não olhem para ela e falam estou trabalhando para ele estou trabalhando com ele com ela estamos juntos nessa construção coletiva nesse esporte de time que é uma empresa e no sentido mais amplo uma sociedade você acabou de dar um insight maravilhoso aqui que anota aí o propósito tem que passar por uma vontade legítima de co-criar um mundo melhor isso aí super que meu propósito aliás é esse só pode o papo do propósito começa daí isso aí entendeu não pode não começar daí exatamente sabe tem essa e isso é uma provocação isso aí é abrir a cabeça para isso é muito difícil para quem está no lugar comum é difícil para quem vem fazendo quem está na inercia fazendo aquele jeito e entendendo que o dinheiro tem um papel fundamental nessa história eu gosto demais você fala do capitalismo consciente acho um movimento incrível super aderente ao que eu acredito e trago aí como reflexão no meu livro mas a proposta que você me pediu para resumir muito mais do que um ferramental é um eixo de construção é isso que eu trago porque minha dor e o que eu percebo que as organizações sentem é tudo fragmentado está tudo solto as coisas não conversam e quando você tem coisas soltas o valor no lugar de fluir dentro da organização ele vai se perdendo ele vai ficando em compartimentos estancos vai dispersando vai dispersando você perde tempo energia dinheiro para caramba é a sensação que você vai tropeçando nele tropeçando parece que está não é impropagado isso exato você vai errar mas você não pode ter um corpontamento errático porque a construção de uma estratégia de negócio seu aprimoramento colocar ela em outro nível outro patamar de jogo tem muita estratégia tem muita estrutura por trás tem metodologia não é algo apenas de experimentar a experimentação faz parte e o erro vai ser uma grande fonte da alimentação da aprendizagem então a construção que eu trouxe de maneira simples depois convido quem quer ler o livro achou ótimo pensando em nem soltar esse que é isso aí dói para a biblioteca aqui da fundação mas você vê que tem muito bom senso o que tem que trazer de maneira holística são esses grandes pilares que tem que nortear essa construção que eu chamo dos sete C's da competitividade consciente que eu também como esportista ex-goleira de rock e grama cheguei até a seleção argentina na época depois tive 40 luxações e tal e eu vejo que tem esse esporte coletivo acontecendo nos negócios tem então ele começa como a Irlana falou muito bem pela voltando na C's pela calça porque aí eu faço a analogia com sete pês é a forma de você se apropriar beleza mas qual calça que nós estamos defendendo abraçando aqui dentro dessa organização quais calças às vezes é mais do que uma apesar de que eu recomendo dentro do essencialismo até três para ter um norte porque senão os esforços se diluem e aí calças não precisam inventar roda vai nos ODS pega os 17 objetivos desse movimento sustentável da nossa agenda 2030 que não é da ONU é nossa da humanidade encontra aí onde é que o cor do teu negócio está contribuindo com certeza uma dessas grandes dores da humanidade estão sendo servidas aprimoradas com sua contribuição de negócio isso aqui é negócio não é filantropia o segundo ser que eu trago então se apropria isso do seu propósito a causa que você defende é uma outra forma de você expressar seu propósito o propósito tem que conversar com as causas que você está abraçando as causas são da humanidade mas a organização apropriou dessa e aí como é que eu trago isso para um propósito que vai dizer claramente para que nós fazemos o que fazemos todo dia o porquê o que nos tira da cama quando você vai na segunda dimensão olha que interessante que eu trouxe a cultura organizacional bem próxima das causas que querem ser servidas porque a cultura fala de que? dos princípios fala daquilo que norteia nosso como que define quem somos foca a nossa personalidade nossa identidade nossa essência organizacional como é que nós vamos jogar esse jogo em termos de princípios que não abrimos mão isso aqui não se discute isso aqui é básico princípio base princípio sustenta então tem norte vamos falar assim tem um teto mas tem um chão aí se eu trago os colaboradores porque a gente fala tanto da experiência do cliente que é super importante vai ser vai ver que o próximo ser mas antes internamente precisamos oferecer para os colaboradores aquilo que nós entendemos que de fato é o que depois queremos como empresa uma vez que somos isso como empresa podemos tentar vender e promover externamente então colaboradores e aí como eu fiz uma formação em futurismo você fala muito no futuro do trabalho mas quais são as competências como é que tem que ser esse colaborador do futuro que me faça essa construção genuína e eu trago dois atributos aí que é a paixão do Steve Jobs fala muito disso que o querer é a vontade eu brindo no olho esse fogo interno esse motor e o protagonismo porque o protagonismo no meu entendimento não é apenas estar num palco dando uma palestra ou estar aparecendo na foto necessariamente ser um primeiro executivo o protagonismo é no bastidor também aqui esse time que está apoiando o podcast na gravação o protagonismo é assumir responsabilidade é assumir ownership logo vem os clientes e aí a empresa tem que oferecer igual você falava antes que valor que valor queremos oferecer aqui então vem a proposta de valor o capital que tem que ter sua rentabilidade que eu chamo isso de profitability para manter o pé que ajude na memotécnia e simplifique essa lógica para as comunidades porque toda empresa está inserida em comunidades físicas virtuais ecossistemas onde a gente tem parceiros fornecedores e tantos atores que nos ajudam e que criam aí um espaço de inteligência ampliada tem que ter programas tem que ter iniciativas mais longevas você não pode ter um projetinho uma doação aqui você tem que ter parcerias programas estruturantes e por fim quando a gente fala na competitividade estratégica que é exatamente como queremos jogar o jogo em termos de cadeia de valor de atendimento de mercado de diferenciação de tipo de relacionamento com o cliente você tem que ter performance você tem que ter realmente uma entrega uma excelência operacional algo que te diferencia e que faz com que o cliente te escolha então para mim essa composição traz um olhar de ESG bem centrado no potencial que a organização tem como time humano no enxergar o lugar de potência único que essa organização tem e no papel estratégico que essas pautas trazem para dentro da organização quando elas são estruturadas exatamente dentro dessa lógica que vai do macro para o micro que vai do outside in para o in e isso é muito diferencial porque as organizações partem de dentro adivinhando imaginando o que o cliente quer extremamente igual falei antes endógenas e precisamos cada vez mais organizações permeáveis que bebam dessa fonte que aprendam colocando aí a humildade trazendo toda essa fonte de conhecimento para dentro e tomando as devidas decisões acho que essa perspectiva é a mais difícil sair do eu para vocês e fazer junto mas nada é fácil a gente sabe é difícil mas sabe que é aí que tem a arte da liderança porque a liderança tem um papel fundamental eu gosto muito de trazer a figura mencionou lá no livro de um líder cama elástica que é um líder que vai dar propulsão para que as pessoas cheguem bem alto mas que ele vai acolher na queda porque tem que ter queda se a gente não erra numa proposta ousada nessa nessa ambição que você trouxe muito bem de criar valor diferencial extraordinário nós estamos falando de jogar um jogo da grandeza só que nesse jogo de abundância de possibilidades tem as escolhas tem as decisões tem as renúncias e aí que é a dificuldade não é o caminho pronto mas enfim posicionamento posicionamento é sobre desescolher isso aí não é sobre escolher exatamente é sobre desescolher então isso tudo é um então por isso que a gente precisa dar um reset criativo nos negócios sabe porque realmente não dá para remendar o ESG não é um convite a um puxadinho é um convite a um grande reset essa que é a narrativa e essa é uma narrativa contextual então o contexto é rei é o contexto que durante a pandemia nós tivemos um grande aprendizado o contexto é rei a gente sentia sempre muito no controle mas é o contexto que sempre mandou então vivemos essa experiência e esse aprendizado coletivamente na ordem de bilhões de pessoas em nível global simultâneo esse aprendizado tem um poder muito grande é impossível a gente achar que as coisas não mudaram quem tem esse discurso de ah mas no fundo no fundo nada mudou é completamente descontextualizado porque tudo mudou talvez a gente consiga ter a percepção um pouquinho mais para frente porque você precisa de uma visão longitudinal muitas pessoas precisam ver no tempo mas a gente que mexe com isso que trabalha com tendência enfim que antecipa esses movimentos a mensagem é o seguinte last call para o ESG é 2023 é de 20 aliás é de 23 a 25 é para já é como se tivesse tido um corte lógico de 22 para 23 houve um corte de lógica uma ruptura então aqui daqui para frente é outra história e não é mesmo jogo novas regras não é um novo jogo sim e é um jogo muito diferente só que estão todos convidados sim estão não existe essa coisa ai meu Deus mas eu não sou a natura eu não sou o cara a natura só é natura a natura o resto todo não é natura não é mamãe e que bom que tem moça esse que a gente quer a gente enquanto sociedade a gente deveria desejar que o máximo possível de pessoas lideranças e organizações atravessassem essa ponte engajassem nesse movimento de mudança sabe infelizmente a gente está partindo para o final eu tenho mais duas perguntas é começar pela Erlana já pegando um gancho seu qual o seu maior desafio quando você chega para resolver ou é convidada para resolver um problema ou participar de algum processo o que você chega e fala assim a primeira coisa que eu tenho que fazer é me posicionar dessa forma vou deixar aberto aqui a pergunta contextualizar o maior desafio é contextualizar todo mundo trazer todo mundo para a mesma perspectiva de virada contextual esse para mim é um grande desafio e eu tenho me concentrado muito nessa discussão de contextualizar e que não é mais trazer todo mundo para a mesma botar todo mundo na mesma página não não tem essa coisa está complexa a gente tem que precisar trazer todo mundo para a mesma biblioteca de referências porque tem muito mais do que cabe numa página um amigo meu publicitário que inclusive esqueci o nome dele agora mas ele gosta de falar sobre isso a coisa está mais complexa é preciso contextualizar de uma maneira interessante e que engaje as pessoas na compreensão de que de fato existe uma virada que é gigante que é para além do negócio específico muitas vezes para além do que já bateu na vida daquela pessoa porque muitos de nós né da onde estamos na nossa posição de privilégio a gente nem não bateu na nossa porta ainda é quase como alguns não conseguem sentir na pele o que a gente então eu tenho um desafio grande para mim criativamente falando é contextualizar essas pessoas de modo que a partir então do contexto a gente consiga ali fazer uma nova caminhada que faça sentido Paula Elana traz esse desafio da criação de contexto e o que eu enxergo é que talvez o ponto mais desafiador seja justamente essa heterogeneidade de entendimento de consciência e consequentemente de compromisso de ação então o grau o ponto de partida é diferente as ambições também são diferentes mas as dores e os desafios vamos dizer assim o tamanho do buraco entre aspas quando a gente pega por exemplo da perspectiva ambiental que esse grande que deveria nos congregar a todos como meta pessoal humanos precisamos reduzir não podemos extrapolar 1.5 graus pela galera precisa ser ambientalista para entender que não é salve o planeta é salve a gente então hoje que eu estou atuando em vários foros principalmente conselhos comecei com palestra mas eu acabei de descer de uma cadeira executiva dias atrás então estou começando agora sim uma vez liberado esse tempo da minha vida esse espaço colocando minha energia de maneira mais intensa e mais ampla nesse espaço de influência e de provocação eu enxergo que as pessoas encontram-se dentro dessas quatro dimensões humanas do saber poder querer viver então muitas não sabem mas estão correndo atrás porque querem muitas até não podem mas estão sendo feitos workshops desenvolvidas as habilidades fornecidas as ferramentas chega um momento em que as pessoas sabem podem querem isso já se torna um dever nós temos dever em muitos casos principalmente quem ocupa a posição de poder que nada mais é o poder de uma caneta é impressionante o que ele pode transformar de assumir essa responsabilidade então eu diria para você que meu lugar é justamente provocar essa assumição de responsabilidade ajudar a ampliar essa consciência chegar a esse lugar sem julgamento que eu parto dessa máxima de que estamos todos aprendendo eu sou uma aprendiz nessa história não acho que eu sei tudo quanto mais eu tudo mais eu percebo que eu preciso aprender estou aqui para aprender hoje inclusive nessa semana estou investindo justamente porque o movimento sem volta e sem fim ela é uma jornada não é um destino então o mais importante que acho que você falou bem Alana mudou o jogo pessoal e precisamos continuar mudando esse jogo e que bom que mudou porque vai ser um jogo melhor para todos vai ser difícil vai nos exigir mas se a gente jogar isso coletivamente igual Bill Gates convidou na última carta dele toda a carta animal dele eu leio com atenção e ele fez na última vez um convite maravilhoso fala assim liderança compartilhada que até nos desenhos animais super heróis se unem e criam a liga que ninguém consegue salvar o mundo sozinho é impossível não tem como é inclusive juntos juntos é possível inclusive uma das viradas criativas que eu acho importante nesse processo é você sair do conceito da vantagem competitiva e ir para o conceito da vantagem colaborativa porque sozinho você não vai fazer nada e competir também nós estamos juntos né competindo contra nós mesmos para poder conseguirmos enfim né uma perspectiva de futuros mais desejáveis né para todos nós então o desafio não é pequeno mas ele é um desafio criativo assim eu encaro portanto isso me estimula e diverte muito porque é isso a gente essa energia de reinventar tudo né e de fazer um reset geral um redesign geral ESG é uma energia muito positiva muito proativa e que contamina bastante dentro das organizações né e quando contamina no conselho contamina o negócio vai rápido vai mais vai mais fácil eu acho porque né existe toda uma lógica de tomada de decisão né e de decisão do capital e uma das coisas que eu acredito no ESG é exatamente porque é um call do capital e no capitalismo é assim se ninguém quiser e o capital quiser acontece se todo mundo quiser e o capital não quiser não acontece então uma das coisas que me dá esperança com relação a essa virada ESG que a gente está vivendo é exatamente porque é uma pauta do capital não é uma pauta alternativa de enfim abraçadores de árvore muito entre aspas porque eu mesmo adoro abraçar uma árvore não vou mentir mas é uma pauta vamos dizer é uma pauta contextual é isso ESG é contexto é o contexto da comunidade global de negócios mudou e nós vamos viver estamos vivendo uma verdadeira gincana porque como a Paula falou nós temos que entender que somos todos nós que temos que correr atrás de fazer com que a gente não supere um grau e meio de aquecimento mas já estamos a 1.2 então não é seu não é meu não é empresa A não é empresa B somos todos é uma grande gincana da humanidade esse é um convite que tem um lado que é até muito vamos dizer assim que pode te parar dar uma paralisia até de né porque não é uma não é uma tarefa simples mas por outro lado tem que te dar uma energia porque é possível ainda e estar com a gente Paula quem é você na fila do ESG a verdadeira liderança aponta o caminho não com o dedo mas com a própria caminhada eu sou uma caminhante sou uma aprendiz e eu sou uma atuante nessa agenda sou uma sonhadora que vai vivendo esse sonho e vai querendo fazer com que a gente sonhe juntos sabendo que sonhar é difícil esforço e suor e lágrimas mas que é prazeroso que a gente vai deixar sem dúvida nenhuma ser uma sociedade melhor do que aquela que a gente recebeu maravilha Erlana quem é você na fila do ESG cara quem sou eu na fila do ESG é eu sou aquela que vai que quer ajudar o máximo possível de gente atravessar essa ponte eu tô no meio da ponte bora gente é pra lá e tem que ir vambora então animando a turma atravessar a ponte quanto mais gente atravessar essa ponte mais rápido mais eu vou estar na minha missão eu acho mais eu vou estar entusiasmada mais eu vou estar no meu papel maravilha Erlana Paula muito obrigado agradeço aqui em nome da Fast Company da Fundação Dom Cabral foi um prazer conversar com vocês poderia ficar mais algumas horas aqui porque eu pensei em várias perguntas mas a gente ia demorar bastante acho que vale o próximo papo muito obrigado até a próxima obrigadíssima obrigada obrigada